Aaaaaaah! HAPPY QUEM VIDA! Bom, então, Hugo, bem-vindo novamente. Estás aí? Estás bom, Mel? Estão a me ouvir? Estão. Como é que é a malandragem? Está tudo bem? Sim, está tudo. Bom, tu hoje vais ter que fazer aí uma definição, uma redefinição do conceito de bolichos ibéricos amaldi. Estamos em boa marca, estamos em boa marca. Estamos, 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 estamos. Mas claro que estamos. Olha, mas antes disso, deixem-me só dar aqui uns números. Hoje vou-vos dar uns números diferentes. Onde é que está? Cinco números e duas estrelas. Hã? É isso? Não, vou-vos dar aqui uns números muito interessantes. Olha aqui. Estou aqui a olhar para o meu canal do YouTube e é só para vos dizer aquele livestream que a gente fez na segunda-feira passada no dia do aniversário da Bitcoin foi um sucesso. Já temos 1.600 views. Boa! 1.600 views num vídeo com 5 horas e meia. E é porque pelo menos já estava cansado. Claro que pelo menos 1.500 só vêem os primeiros 5 ou 10 minutos e vão-se embora, não é? Andréia. Isso é um sonho. Olha aqui a ideia da Andréia. Convidarmos a Mariana Mortágua para a sentença. Eu já convidei. Eu já convidei a Mariana Mortágua duas vezes. Duas vezes convidei-a no Twitter ao não-responde. Deve estar com medo de ser trucidada. É o seguinte. Mas espera lá. Espera aí. Eu agora ia para os números desse vídeo. Agora ia para os números desse vídeo. Ah, sim, sim. Porque isso é que é a parte interessante. Ok. Eu estou a ver agora. Fiz refresh no canal do Esquerda.net e o vídeo da Mariana Mortágua tem 4.168 views e o vídeo que eu fiz tem... Onde é que está? 4.230. Portanto, já ultrapassamos o vídeo original. Muito bom. O vídeo original é o vídeo do Bloco Esquerda? É o vídeo que foi produzido por eles. Portanto, pelo Bloco Esquerda. Tem 4.170. Tem 4.170. E o meu, que é o vídeo de resposta, já tem 4.240. Boa. Portanto, ultrapassamos o vídeo deles há dois dias atrás. Agora é que está a subir mais devagarinho as views. Epá. Estavas a falar. Ah, e convidaram a Mariana Mortágua. A minha pergunta para vocês e para a malta do chat é Há mesmo interesse em entrevistar no Conner? Eu recordo-me, por exemplo, Do Fred Foi à Nova Não era à Nova Foi à Nova Ou ao Izege Ou ao Izege Para supostamente Debater com o Vítor Constância Pá, eu vi a live Assisti a live em direto E a live foi Pá, o Fred esteve Bem Tenho que admitir O Fred esteve muito bem Pá, mas aquilo não foi debate nenhum Foi uma seca Já sabes a minha opinião Já sabes a minha opinião Sobre este debate, não é? Sim, sim Ou seja, é um A minha opinião é que o Fred esteve lá Praticamente, pronto, muito brandinho Vamos pôr as coisas assim Sim, mas esteve Eu sou um diplomata Não, foi brando Foi brando, mas não esteve Não esteve mal Esteve bem Não, não esteve mal Não esteve mal Esteve bem Porque as pessoas Não conseguiam entrar E eu não Eu tirei a live E pus lá É o seguinte Eu não vejo Não vejo interesse nenhum Em debater Cripto com o NoCoin A não ser que seja Para debater Aquilo que o NoCoin Acha que Pode Beneficiar de cripto Por exemplo A questão das taxas Das taxinhas Da regulação Mas Vê com a parte da regulação Vê com a parte Da consome energético No fundo Tem um lado educativo Que é Tu acabas por perceber Estruturar também A tua crítica À crítica deles Que é sempre a mesma E não é isso É assim Se o NoCoin Quer saber O que é que é cripto Vai meter as mãos na massa Porque não sou eu Que lhe vou ensinar Ou então Eu tenho que pagar Para lhe ensinar Já viste o que é Que é um gajo Estar a debater novamente Com o NoCoin E explicar Como é que funcionam Os princípios fundamentais De uma blockchain O que é que é O que é que difere A mineração Proof of Work Proof of Stake Explicar o BA Tal e qual Como nós explicamos Aos vídeos Da quarta classe Ou do quinto ano Vai pagar Paga aí No mínimo Uma bitcoin Por hora De consultoria Se quiser Não Se quiser Porque chegou esta hora E depois então Vamos discutir Cripto Porque É o seguinte O NoCoin Para debater Cripto Connosco Tem que estar Minimamente consciente De aquilo que está a falar Senão vai ser Um conjunto Para variedades É assim que eu vejo a coisa Como é que vocês veem É pá Eu acho que é um bocado Um contrasenso Eu digo uma coisa Eu acho que é NoCoin Que tenha conhecimento Do que é que é o bitcoin E continuar a ser NoCoin É quase que também Um contrasenso É enhorro É enhorro É enhorro Percebes É que aquilo É uma No fundo Acabas por perceber Que aquilo é apenas Uma ferramenta E que não tem a ver Com aquilo Aquelas percepções Que eles trazem Aquilo é tudo exterior Ao próprio bitcoin E vem E vem Da sua própria concepção Do mundo Que é um mundo Super Arriscado Não é? É um mundo Cheio de medos Não é? Cheio de incertezas E coloca todo Toda a incerteza Num lado Numa entidade Terceira Que é o Estado Para De certa forma Controlar Toda essa incerteza Que nunca funciona Se as pessoas Crirem do Estado As pessoas Crirem do Estado Só pensam No Estado Maior Mas essa Essa é a filosofia Keynesiana É isso que eles defendem Todos os partidos Neste momento Que estão na Assembleia Da República Defendem a economia Keynesiana Portanto nunca Poderiam defender A bitcoin Sim Esperar-nos Para uma Para uma Uma percepção Também mais Filosófica e política Do que é que é O bitcoin E portanto Tudo aí Assumir uma pessoa Que vai existir Estas pessoas Vão existir Mas sabes que Esse é o problema Esse é o problema Dos no coiners Esse é o problema Dos no coiners E agora estamos A falar em particular Dos indivíduos Do bloco de esquerda Não é? Mas esse é o problema Dos no coiners É que tu Tu quando avalias E comentas alguma coisa Que não conheces Primeiro corres Um risco sério Que é o risco De dizer errado E isso cometemos todos Mas é quando Começas a misturar Os alhos Com os bugalhos Por exemplo Eu no vídeo Aqui do Hugo A deputada Não sei o que é que ela é Se é deputada Se agora é só candidata Já não sei Não é deputada Não Não Creio que agora Já é candidata Porque a Ceboia Foi disso ao vivo Mas está em lugar Está em lugar elegível Certeza Sim Tem lugar cativo Está garantido Sim Mas Mas é o seguinte Vem aquela questão Desculpa Ela tem aspirações A ser ministra das finanças Associação Isso é público Mas Eu também tenho aspirações A visitar a Marte Não O objetivo do Bloco de Esquerda O objetivo do Bloco de Esquerda É se o PS Não conseguir maioria absoluta É conseguir uma coligação Com o PS De maneira a que a Mortágua Seja pelo menos Ministra das Finanças Isso é público Ok Está bem Pronto Mas eu não estou A censurar A Mortágua É a Mortágua Que se diz Por aí Estou Estou A censurar É partes Do vídeo E do Hugo Onde ela Por exemplo Atacava As criptomoedas E depois Vêm aqueles Aqueles grandes Chavões Que a gente costuma Assistir ainda Com a comunicação social Como o branqueamento De capitais O Fraude financeira Os crimes financeiros O O ocultar fundos Etc Sem conhecer Bitcoins Sem conhecer criptomoedas E depois Simultaneamente Existe Uma ideia E um projeto De resolução Ou a ideia De fazer um projeto De resolução Uma proposta De resolução Para Aplicar Um Quadro fiscal Às criptomoedas Isto é contradizendo Percebes É contradizendo É um paradoxo Brutal E é um paradoxo No qual Muitas vezes Os políticos Caem sem sequer Terem noção Daquilo que estão a fazer Que é Por um lado Atacam Dizendo que aquilo É a pior A pior invenção Da humanidade Classicando aquilo E conjugando aquilo Com a pior invenção Da humanidade Mas ao mesmo tempo Que reconhecem Os seus benefícios A sua utilidade Pública E como tal Querem Taxá-la Já viste Esta pequenina É só estúpido Só estúpido É basófia Não é basófia É pura basófia É basófia É aquele gajo Que acha que sabe tudo Então tem que dizer Tudo e mais alguma coisa E... Oh Nelson É como o tabaco É como o tabaco O tabaco faz mal As pessoas O tabaco faz cancro O tabaco é muito mau Dá uma despesa enorme Ao Estado Então bora taxar o tabaco Mas não se proíbe Não é proibir o tabaco É vamos taxar o tabaco É para ganharmos mais É a mesma coisa O João não amou Só explicar O João não amou O João Acho que não amou Ele está atrasado Ele chega mais tarde Não, o João está Volta aqui a repetir A depilar os pelos públicos Ah, só complementar aqui Aliás Aliás, no caso do João Deixa-me dizer No caso do João Está a depilar os pelos públicos 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 Só dizer o seguinte Que é Acho que a conversa com o Com o Miriam Marta Acho que não seria assim Nada de interessante Porque obviamente Iria cair nesses chavões Agora, conversa Agora, ir para o outro lado Uma conversa interessante Para nocoiners Seria uma conversa Por exemplo Com o Taleb O Nicholas Taleb Que aquele que era Que era para o Bitcoin E depois de repente mudou Ele tem uns argumentos Que são interessantes Não vale a pena Aqui aprofundar E o próprio Peter Schiff Também é um Um férrimo Defensor Não Ser contra o Bitcoin Esse tipo de discussão Já seria Umas discussões Interessantes O Peter Schiff Pela porrada Que já levou Já tem a obrigação De saber Minimum Bitcoin Não é? Epá Sim Eu acho que o Peter Schiff Sabe mais O Peter Schiff Sabe mais sobre a Bitcoin Do que a Mortágua Ele sabe muito Sim Acho que ele sabe Ele tem o registro dele Ele tem aquela figura E no fundo Tem que continuar Manter E acho que ele ganha mais Em ser assim É o status quo Não é? O negócio é dele Ele tem uma imagem já Ele já tem uma imagem De anti-Bitcoin Que lhe dá muito mais benefício Obviamente Ele já é querido É assim Ele de tanta porrada Que leva Já toda a gente gosta dele Os próprios Bitcoiners Gostam dele É aquele gajo Que odeia a Bitcoin Mas que os Bitcoiners Gostam dele Já têm carinho por ele Eu concordo Mas há aquela época Sempre que o Peter Schiff Faz um tweet Em que aparece a palavra A falar mal de Bitcoin É que é a palavra Bitcoin Exato Há aquela época É a Yel Que compra Que compra Os status quo Agora ele tornou-se no meme E depois ele se compra O filho compra O filho está sempre a responder E ele é Bitcoin O Nelson se calhar Não sabe dessa ainda Isso é do Svetsky É daquele gajo Que é o Svetsky Que é o fundador Da Yelow E o gajo fez uma app Pá Em que tu podes comprar Estilo a Swan Também é uma app Em que tu podes ir comprando E defines todos os meses Quer comprar X Ou todos os dias Quer comprar Y Não sei o quê E ele pôs Sim, quando ele faz um tweet E ele pôs uma cena Nessa época Cada vez que ele faz um tweet A falar mal da Bitcoin Tu podes comprar 10 dólares Ou 20 dólares Ou 50 dólares É o que tu quiseres definir Pronto É O que é que pode É uma feed É Isso é para veres Como o Peter Schiff Já tem notoriedade No mundo da Bitcoin Apesar de ser Anti-Bitcoin Ele tem notoriedade No mundo da Bitcoin É assim que ele consegue É Ele tem um negócio dele montado E a estratégia de comunicação dele Passa por atacar Bitcoin Aliás, ele aceita Bitcoin Ele aceita Bitcoin No negócio dele Para comprar ouro Olha Até porque A maior parte das pessoas Que o seguem Até que acaba por ser Para o Bitcoin Portanto Ele arranjou este mercado E acho que ele também Eu sigo o Peter Schiff E a maioria dos maximalistas Também segue o Peter Schiff O que falaste em números Mas não destes os números Acho Não, deu Deu os números Aqui dos canais Estavas à espera De outros números Estavas à espera De outros números Estavam para ir a falar Que eu Parti o dedo A dar dislike No vídeo da morte à água Não, isto foi Fui Fui eu que me tentei Matar à facada Andei à facada A mim próprio Mas não consegui Portanto Recomendo Para quem se quiser suicidar É pá Não usem facas Porque não Nem comecem pelo dedo Nem comecem pelo dedo Pelo dedo não Pelo dedo não Mas agora Deixa-me fazer uma pergunta Estavas a fazer um teste Com o dedo Atendendo à fisionomia Do dedo Antes de passar Para o material A sério Hã? Na máquina de minhas Isto é o que dá a ser O cozinheiro de serviço Cá em casa Para ver se eu Para perguntar Então Olha Desta vez Desta vez A faca ganhou-me Pronto Tens que pensar Que das outras vezes Ganhas tu Acontece O importante é que Isso vai ao sítio Mas tive que ir para o hospital Isto foi uma grande cena A sério? Já tive que ir para o hospital Porque eu cortei mesmo Um bocado do dedo E ao menos As pessoas jantaram? Jantaram Porque o jantar Já estava praticamente feito Não É uma chatice É uma chatice É pá Porra Agora o gajo Não vai jantar Temos que ir com este gajo Quando é que estamos em Em Bear Market Ou Bull Market É quando a minha mulher Perguntou o preço E ela efetivamente Perguntou-me o preço Nos últimos dias Portanto Estamos em Bear Market Então estamos em Bear Market E acho que estamos a entrar em Bull Market A minha mulher perguntou Há uns dias o preço E acho que Deves estar a cortar Deves estar a cortar Estavas a cortar qualquer coisa Quando a minha mulher Perguntou alguma coisa O preço Olha E a tua mulher A tua mulher também não usa Aquela coisa Do Aquele estigma De que Quando estamos Em Bear Os bitcoins são teus Quando estamos em Bull Os bitcoins são vossos Não Olha Nesse aspecto Falha redondamente É O que eu consigo fazer É com aquela Preciso É preciso Eba Mas pronto Olha aqui O Luís está a fazer De uma pergunta gira Depois estão Em um hospital Descentralizado Deve ser Um máximo O Luís da Olivença Tem uma grande piada É um gajo cheio de piada Especialmente lá no CryptoPT É um gajo cheio Obrigado Bom Bora Vamos aí ao mercado Vamos falar de mercado Ai ai Deixa cá ver o que é que eu tenho para aqui Não é nada disto É isto aqui Full Epá Isto desde que começou o ar de forco Vocês estão com uma pregência Vou dizer O que? Subiu o meu paus? Subiu mil e tal dólares Desde que o ar de forco começou Bem Só prova que Só prova que o ar de forco é sempre aquela máquina É Então bora lá Bora lá fazer aqui refresh Para ver se isto está tudo ok Tá Ai coitadinho do Ethereum Desgraçadinho Ora bem Bitcoin Bitcoin Está em 42 mil e 200 Certinhos Subiu 1 e 1.3% Nas últimas 24 horas Portanto relativamente ao preço Está 24 horas atrás Volume de trade 28.25% de dólares Bilhões de dólares E o Ethereum 3.123 dólares Caiu que nem um ganda maluco Hoje Hoje especialmente caiu bastante Está com menos 2.37% do que há 24 horas atrás Portanto continua abaixo da linha de água Relativamente às últimas 24 horas O Ethereum teve uma ganda facada Olha Parecia ao meu dedo O Ethereum estes últimos dias Levou aqui uma ganda facada As altas têm sangrado todas Já mas Mas levou uma ganda facada Aliás Eu já vou mostrar Mas olha Ethereum 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 BTC Está Muito bem lançado Está 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 Não está nada O Ethereum está a cair muito mais que a Bitcoin Ethereum BTC É isso que eu estou a dizer O Ethereum está a cair mais Estes últimos dias caiu mais Em termos percentuais do que a Bitcoin Muito bem Sim Mas aumenta o time para mim E vais ver Bom Mas isto é a minha opinião É que és analista E Tírio Está em 3.115 Vá Números redondos Com menos 2.35% E 5.84 bilhões de dólares Nas últimas 24 horas De spot trading Atenção Isto é só Números de spot trading Volume do spot trading Nada de derivativos Nada disso Convém sempre referir isto Que é para as pessoas Não ficarem confusas Ok O resto Epá Pronto Aqui estes Scams todos Que vêm logo a seguir Solanas e por aí fora Está tudo ou vermelho ou verde Umas estão vermelhas Outras estão verdes Mas pronto Nada 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 que Não se espere já De algumas delas Que Que estejam sempre assim Quando a Bitcoin Às vezes cai Algumas sobem Outras deixem muito mais E pronto Relativamente Os números É mais ou menos isto Vocês podem ver os outros Para quem está interessado Até aqui ao número 16 Ainda conseguem ver Portanto É isto que temos aqui Agora Agora Deixa lá um bocadinho aí Qual? Para a curva Curva Esta aqui? Mais em baixo Mais em baixo Curva Então é esta curva Exato Está a quanto? A negociar a 4,72? Está a 4,72 Com menos 5,5% Desde há 24 horas Uhum Estou bem um bocadinho Por rápido Sim Ok E E pronto E o resto Está tudo É assim Isto está distribuído Mais ou menos em verde e vermelho Porque agora a Bitcoin Começou a subir E portanto Nesta última hora Mais ou menos Começou a subir novamente A Bitcoin E portanto Já está a levar Algumas atrás E algumas já estão a ficar verdinhas Outras ainda estão no vermelho Mas as altcoins Nesses últimos 3 dias Levaram-me muito mais porrada Que a Bitcoin Sem dúvida nenhuma Aliás Isso nota-se na dominância Porque eu já vou mostrar O gráfico de dominância A Bitcoin está a subir Apesar Para mim aquele gráfico É também um scam Porque para mim A dominância da Bitcoin É 96% Neste momento Só está a concorrer Com uma basicamente Hugo Tens aqui Para não te esquecer Depois tens aqui Dois pedidos Que é para Ah O ICOF Eu já vou mostrar O que é o que é A Sara A Sara Fala Este não conhece Dragon Pattern O que é o Dragon Pattern Nunca ouvi falar nisso na vida Já ouvi falar No Bart Simpson Pattern Agora no Dragon não Acho que vamos aprender Mas já agora Já agora que estamos aqui Em full screen Deixa-me pesquisar Dragon Pattern Curioso E E Como é que se chama Aquela bocadinha Não é o Wikipedia É Invertopedia Não será Isso não será Uma técnica de análise Um indicador Ou algo assim Dragonfly Doji Candlestick Será isto que a Sara Está a referir-se Porque eu não conheço Nenhum Dragon Pattern Só se for um Dragonfly Doji Mas pronto Não sei Sara Tens que fugir aí Se for isso é uma vela Não é um padrão Não é um Não é um desenho Que se possa fazer no gráfico Deixa lá tirar daqui Invertopedia A ver se aparece Alguma coisa mais Não Tirando as estatus Não Isso não existe Pelo menos Que eu conheça Um padrão Dragon Isso não existe Existe o Dragonfly Doji? Sim Pronto São aquelas que a gente chama Padrão Dragon Eu acho que isso É coisas à faísca Só o faísca Que consegue interpretar Esse tipo de coisas Faísca Por favor Vem aí Vem aí Para explicar O que é que é O Dragonfly Exato Não tem nada a ver Com o futebol clube do Porto Há de ter alguma coisa A ver com Com o padrão No final é alta infinita Mas pronto Já que estávamos a falar Relativamente A Pronto A dominância Relativamente ao que aconteceu Nestes últimos dias Vamos só dar aqui Uma vista de olhos Muito rápida Na dominância Eu vou pôr isto Num gráfico mais Que se veja melhor E aí está a acontecer Portanto Chegamos basicamente Ao fundo Chegamos ao fundo E neste momento A sign wave E o momentum Já estão a querer subir E portanto Era impossível Isto continuar a descer Era impossível Porque Com a psicologia Que temos neste momento Ou nesta geração ainda Do mercado das pessoas Que confiam mais na Bitcoin Do que nas outras moedas Epá Nunca poderia ir para baixo Dos 40% 37% 38% Pronto Neste momento A Sara está a dizer Que é um gráfico E é tipo Capenando Olha É um padrão Também não sabia Se ela puder mandar Um link Com uma imagem Para eu ver o que é isso Porque eu nunca ouvi falar nisso Se puderes mandar O Sara Se puderes mandar um link Com uma imagem Do Google Images Ou qualquer coisa Outra coisa O Demi está a dizer O Demo Está a dizer Procura por Dragon Pattern Trading Estou curioso E agora qual é Qual é Qual é Dele 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 Eu não acredito Que seja isto Que a gente está a passar agora E já vou explicar Porque eu acredito Que isto é um Icoff Accumulation E não este Dragon Pattern Qualquer coisa Dragon Pattern Forex Trading Ainda por cima Isto é mais aplicado Ao Forex Porque todos os resultados Que eu vi no Google São mais aplicados ao Forex É só coisas do Forex Aqui Forex Forex E blá 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 Portanto Não me parece Aliás Eu nunca tinha ouvido Falar nisto Para ser sincero Nunca tinha ouvido Falar neste Dragon Pattern Portanto Mas eu já estou a perceber Porquê que me estão a falar nisto Porque a Bitcoin está a fazer Um padrão parecido Até aqui Até aqui está parecido Ok Mas depois Dragon Pattern Target Ok Descida Double bottom E subida Já Mas eu não me parece Que a Bitcoin Seja isto a acontecer Sinceramente Não me parece Que seja isto a acontecer Eu já vou Eu já vou mostrar Porquê É É os filhos do dragão Meu Os filhos do dragão É os filhos do dragão Olha aqui o Alberto O Alberto Almeida Mandou a definição Deve ser a definição A quick reversal From this swing low First leg on attempted rally To 38% 50% Of prior swing Forms a key swing high Or hump level Epá Mas eu não Sinceramente Eu não acredito Que seja isto Que está a acontecer Neste momento A gente já lá vai Quando eu mostrar o gráfico Com os Com um fractal Que eu tenho ali Que já mostrei Já tinha mostrado Ok Continue então Mas não Para mim não é isso Está a acontecer Pronto Cada um pode Pode achar interessante Ver Esse padrão Não sei Mas para mim Não é isso Está a acontecer O Ben Stiles Está contigo Ele acha que é o No iCoff Ele é ele Que quer que tu vejas Na minha opinião Estamos na fase Já que estão a falar No iCoff E pronto Já vi que está Toda a gente desejando Que eu fale já disto Estamos na fase da primavera Chegamos à primavera Do iCoff Accumulation E portanto A gente já lá vai E eu já vou mostrar depois Também posso pôr já aqui Posso passar aqui Posso pôr aqui no Aqui no browser Um iCoff Para vocês verem E que está precisamente Onde é que está Aqui O iCoff Accumulation Já Basicamente E pronto Olha está aqui um bom Este aqui mostra bastante Bem aquilo que estamos Neste momento a ver Depois eu já ponho isto No ecrã Para vocês verem Isto dá para abrir Numa Dá para abrir aqui Para ver isto maior Exatamente Pronto Depois a gente já lá vai Eu já Lembrem-me depois Mais à frente Quando eu estiver a mostrar O gráfico do Do Fratal Para vos dizer Que isto é exatamente Onde nós estamos Neste momento Ok Vamos voltar só aqui Aos gráficos então Só para dar aqui Uma introduçãozita Neste momento Temos a dominância Eu volto a dizer Eu raramente já tenho Mostrado este gráfico Até nos meus próprios Streams E aqui também Muito poucas vezes Já tenho mostrado O gráfico Da dominância Porque a dominância Para mim Já não tem interesse nenhum Porque começo-me a perceber Que afinal a dominância É 96% Bitcoin E pronto E o resto É itério Basicamente Emanada O resto Não faz como Ou seja Não é o use case Ok Neste momento A Bitcoin Já tem os use cases Todos que as outras Altcoins Que apareceram em 2017 Tinham E portanto Já não faz sentido Sequer existirem Portanto É mais por aí A dominância Neste momento No entanto Ainda Tendo em conta Que existem outras moedas No mercado E as suas Total market caps Obviamente A Bitcoin Mesmo a cair Nestes últimos dias Conseguiu aumentar A dominância Sobre todas as outras moedas O que significa Que todas as outras moedas Caíram mais Do que a Bitcoin Incluindo itério Que teve uma queda brutal O itério já caiu Mais do que 20% Nos últimos dias Se somarmos as quedas todas Portanto Já caiu para aí 20 e tal Agora não me recordo Mas já o vejo Portanto A dominância Basicamente Chegou ao bottom Chegou ao bottom Temos aqui O sine wave context Completamente em baixo Tínhamos o outro O momentum Que é a linha amarela Esta linha amarela É o momentum Está neste momento Lá em cima E temos o sine wave context Cá em baixo O que significa Que já não podíamos Ir mais para baixo Pronto É assim Há certas coisas Que é impossível continuar E também aconteceu A mesma coisa agora Com a Bitcoin Quando chegou aos 40 mil E qualquer coisa E estava tudo Tão oversold E tão em baixo De todos e quaisquer números Que era impossível Continuar a cair Mesmo que houvesse Baleias a despejar Bitcoin de todo o lado Muito dificilmente Iriam conseguir mover O preço mais para baixo Do que os 40 Nesta fase Ou seja, hoje Muito dificilmente Conseguiam fazer isso Mas pronto Só para mostrar a dominância E isto para demonstrar Que na realidade Nestes últimos dias A queda tem sido Efetivamente mais Nas altcoins Do que na Bitcoin Porque a Bitcoin Começou a subir Desde o dia 5 de janeiro Basicamente 5 de janeiro Ou meio-dia Até agora Tentado sempre a subir Portanto as outras Caíram mais Agora Indo aqui ao Total Market Cap Temos aqui uma redução No mercado De mais ou menos Um terço do mercado Foi à vida Ok? Isto é muito relevante É importante dizer Estas coisas Desde o último All-Time High Que nós tivemos aqui Vocês estão a ver Aqui a bolinha amarela Certo? Esta bolinha amarela Foi o maior All-Time High Que houve em Total Market Cap Isto corresponde A 3 trilhões Certinho Foi mesmo até Aos 3 trilhões Neste momento Estamos em 1 trilhão Ponto 96 Quase 2 Portanto significa Que o mercado Perdeu um terço De todo O valor Que tinha lá investido Isto é muito importante Referir a estas coisas Perdemos mais do que 1 trilhão De dólares Portanto significa Que o pessoal Trocou 1 trilhão De dólares De volta para dólares Ok? Portanto venderam As coins E voltaram a ter Ou stables Ou dólares Ou seja o que for Stables não Porque não As stables não entram Aqui acho Isto não tem stables Aqui no Total Market Cap E Por acaso uma boa questão Agora fiquei na dúvida Se estão aqui stables Também ou não Eu acho que não Eu acho que isto é só As moedas que não são Stables Este index Mas pronto Depois vou ver isso Por acaso curioso Uma coisa que eu não sabia Mas eu acho que não estão Porque não faz sentido Estarem aqui as stables Visto que isto é Versus fiat Portanto Total Market Cap Em trilhões de dólares Não faz sentido Estar aqui o SDT Portanto Mas de qualquer forma Vou verificar isso depois E vou aprender mais um bocadinho Seja como for Perdemos um terço do mercado Basicamente esta queda Até agora Foi um terço do mercado Estamos neste momento Em linha de suporte Eu já tinha esta linha de suporte Aqui desenhada há imenso tempo Estas duas linhas verdes Que vocês veem aqui Eu já as tinha desenhado Quando estive a calcular Onde é que iria parar Esta correção Que corresponde à onda 2 Que foi Quando viemos Dos 2.45 Até mais ou menos A 1.75 Do Market Cap Depois da inversão Em julho Portanto Eu tinha aqui Duas linhas de suporte Uma primeira linha de suporte Que foi plotada E mais uma segunda Aqui em mais abaixo No 1.7 E esta no 1.86 1.86 1.86 Que era basicamente Onde eu estava a calcular Que fosse parar Esta correção Desta onda 2 Aqui no Total Market Cap Acabou por vir Desculpa lá Desculpa interromper Sim Mas assim Tu não podes Não podes avaliar O Total Market Cap Pela perda Desses dólares Em números reais Porque Repara Uma coisa é o cap Outra coisa é a liquidez Disponível Não, mas isto é perda de liquidez No mercado das moedas Sem dúvida nenhuma Isto foi o pessoal Que vendeu as moedas Trocou-se fiat Sim Mas repara Quando tu falas No cap de um ativo Tu falas Na prática Estás a multiplicar O número de ativos Versus o valor Não é isso Este gráfico Nelson Este gráfico não é isso Este gráfico é O dinheiro todo Que está no mercado Em moedas Todo, todo junto Não interessa se as moedas Têm cap ou não têm cap Isto é o total É a capitalização É a soma Da capitalização das moedas É a soma De todo o dinheiro Que entrou no mercado Para comprar coins Ok? De certeza Independentemente Independentemente Da moeda ter cap Ou não ter cap Isso não interessa O total market cap É a capitalização total De fiat Que entrou Portanto Se aqui tinham entrado Três trilhões de dólares Aqui em cima E se agora estamos nos dois Quer dizer que saiu do mercado Um trilhão de dólares Ô Hugo Olha De acordo com esta definição Que eu coloquei agora aqui Se isto é verdade As top 125 criptomoedas Isto vai incluir As tais Stables Então Estão nesse sentido Pois Mas isto tem que estar definido Eu tenho que ir ver No próprio No próprio trading view Eu tenho que ir ver Qual é a definição Deste index Se está lá incluído Stables ou não Olha o que eu acho Que é A soma dos caps Das moedas E não a soma Da liquidez Não, não, não Não é isso Não, não é isso Isto aqui representa O número de dólares Que foi investido No mercado Ok? Isto representa O número de dólares Que entrou no mercado Não é A soma dos caps De todas as moedas Não é isso Isto quer dizer Que este valor Este valor que temos aqui Ao lado direito Que são basicamente 2 trilhões Está 1.96 Quer dizer que neste momento Este mercado absorveu 2 trilhões de dólares O que significa Que há 2 trilhões de dólares Distribuídos Por todas as moedas Que foram compradas Ok? Isto não tem nada a ver Com a soma dos caps De cada moeda Não Não é isso Isto é o dinheiro Que entrou no mercado Basicamente No mercado de cripto Chamemos-lhe assim No mercado de cripto Estão neste momento investidos 2 trilhões de dólares Pronto Quando já tivemos 3 Portanto significa Que perdemos Um terço Do investimento Que já tínhamos atingido Basicamente Não capta Pronto Agora Só para fechar isto aqui Portanto estava só Dar uma indicação Que já tinha Estes dois Estas duas linhas verdes Aqui horizontais Já estavam traçadas Mais ou menos Desde a altura Em que chegamos aqui A este topo Mais ou menos 2.45 trilhões E depois fizemos a correção E o pessoal começou a perguntar Onde é que estavam Os meus targets Para a correção parar Na altura eu tinha desenhado Estes dois E verifica-se que neste momento O próprio indicador O Trading View O Trading View Já estou demorado Por causa disto O Pro Indicators Framework Que é este indicador Que vocês veem aqui Desenhou esta linha Azul clarinha Se vocês conseguirem Aqui num zoom Já conseguem ver melhor Esta linha Que está aqui Azul clarinha Bate precisamente Com esta linha verde De suporte Que eu já tinha desenhado Para esta correção E portanto Nem chegámos lá Estivemos muito perto Foi aqui por um cabelo Que não chegamos ali A linha azul do indicador Que era a previsão Do indicador Para o reversal E neste momento Já estamos a fazer reversal O que significa Que já está a entrar Novamente dinheiro no mercado Para voltar a comprar As moedas Obviamente Na porcentagem Que o dominance Portanto Isto basicamente Se nós atentarmos a isto Aos valores E agora só para terminar Aquilo que eu e o Nelson Estávamos a falar Neste momento Temos 2 trilhões De dólares investidos Basicamente Está Mais ou menos Ela por ela Nos 2 trilhões Se tu pensares Que a Bitcoin Está com 40% Estamos mais ou menos Com 1.2 40% Desculpa Estamos mais ou menos Com 900 bilhões Investidos em Bitcoin E se tu fores ver Neste momento Qual é o market cap Só da Bitcoin Vais ver que deve andar À volta dos 900 bilhões Portanto É isso que este número Quer dizer Portanto Se nós usarmos aqui A dominância Para perceber Ok A Bitcoin está nos 40.67 Se dividires 2 trilhões Pelos tais 40.67 Vais perceber Exatamente logo Qual é o valor Investido na Bitcoin Neste momento Por exemplo E se tiveres a porcentagem De dominância De outra moeda qualquer Do Itério Ou da outra moeda qualquer Também chegas logo À conclusão Destes 2 trilhões Qual é a porcentagem Que está associada Ao Itério Por exemplo Ok Mas pronto Isto para dizer Que todos os pontos Se conjugaram aqui Eu já tinha esta linha verde Já de suporte Desta correção Aqui da segunda onda Corretiva Das 5 Elliot Waves Mantive a linha Porque a linha Ficou sempre aqui Nunca cheguei a apagá-la Entretanto O próprio indicador Pôs aqui a linha azul De inversão Nesta zona Exatamente em cima E também temos O bottom Do trend channel Que é esta linha verde Zigzag Que está aqui a subir E que depois De repente Aqui nesta parte Inverteu E veio cá para baixo E ela está neste momento Precisamente Também Ou seja Temos 3 Temos 3 linhas Neste momento A conjugarem-se No mesmo ponto A linha de suporte Que eu já tinha traçado O bottom Do trend channel Que é o zigzag verde Também Que já vem por aqui E a linha azul De possível reversão Indicada pelo próprio indicador E portanto Neste momento Estamos a chegar A conclusão Que provavelmente Este momento Mais bearish Dos últimos dias Poderá estar a chegar Ao fim Visto que até já tivemos aqui Grande volatilidade E muitos bulls A entrarem também No mercado A comprar já nesta fase Essencialmente bitcoin Porque é que está Até mais subida Neste momento As altcoins Ainda continuam A sangrar um bocadinho Mas Já há muitos bulls A investir novamente Na bitcoin Nestes níveis Dos 40 e tal mil 40 e pouco mil 4500 4400 Que foi mais ou menos A dala começou a parar Portanto O pior cenário possível Aconteceu Neste momento Olhando-se para aqui Já dá para perceber isso Que o cenário B É aqui onde nós estamos agora Portanto vamos passar agora A esse gráfico Que eu vou vos mostrar Tínhamos falado nisto Caso nós saíssemos Deste triângulo Entrávamos no cenário B Que foi o que eu disse Da última vez que fizemos A análise aqui no Art4Café O cenário A Teria sido a reversão Dentro do triângulo Para cima O cenário B Teria sido O breakout do triângulo Para baixo E fazer o retest Ao suporte Dos 40 39 41 mil Portanto esse intervalo Dos 39 aos 41 Foi basicamente O que fizemos hoje No entanto Há aqui boas perspetivas Isto porquê? Para já Porque o suporte Dos 39 aos 41 Está a demonstrar Bastante força E Apesar da queda Ter sido bastante acentuada Esta tarde Não conseguiu passar E já tentou lá ir Várias vezes Que eu estive a ver Nos gráficos hoje Antes do jantar E houve pelo menos Duas ou três tentativas De furar O suporte dos 40 mil Não foi possível Portanto voltámos para cima Significa que há muitos Há muitos bulls A comprar a BitPay Neste momento No nível dos 40 Às 40 e meio E efetivamente Está aqui O suporte Que já tinha sido Suporte Nesta onda 2 Também está a fazer Bom suporte Neste momento aqui Outra coisa Bastante positiva É que estamos no 8 Do MRI count E portanto Na contagem do MRI Estamos no 8 vermelho O que significa Que já temos um MRI warning E cá está Isto também para responder Um bocadinho à pergunta No atia do João Que queria saber Quando é que o MRI Começa a avisar O MRI começa a avisar Na vela anterior ao 9 E portanto Na 8 já temos o aviso Que é esta seta laranja Que aqui está Esta seta laranja Significa que a próxima vela Vai ser um MRI bottom E muito provavelmente Inversão de trend Portanto Se este suporte aguentar E é provável que aguente Porque eu estou a ver Bastante força nos bulls A comprar a Bitcoin Nestes níveis dos 40 mil Temos também a conjugação Disso com os suportes Do total market cap Que já mostrei No gráfico anterior E temos ainda O 9 No MRI count vermelho Que vai fazer inversão do trend Portanto Se isto aguentar Mais ou menos Nestes níveis Que eu quero acreditar Que sim Que é que o suporte Que é o cenário B Vai aguentar E não vai partir para baixo Porque senão entramos No cenário C Que é o pior de todos Que é irmos novamente Aos 29 mil Neste momento É bem possível Que a partir da próxima semana Comecemos a ver A inversão do preço Portanto É preciso Muitas coisas em conjunto Acontecerem É preciso Não só O total market cap Aguentar Aquele nível Que eu estava a mostrar Aquela linha verde Que eu mostrei Em conjugação Com o bottom Do trend channel E com o próprio indicador É importante Que aqui O 8 Não continue a descer E faça o 9 A partir de segunda-feira À meia-noite Faça já A vela 9 Que é o MRI bottom E comece-se a fazer Uma vela verde E depois Durante a semana Que vem A partir de segunda-feira Se essa vela verde Fizesse uma engulfing Candle A esta vela vermelha E se era ouro sobre azul Ou bitcoin sobre azul Como eu gosto de dizer Era perfeito Porque se tivéssemos Uma vela verde Engulfing desta vela vermelha Significava que podíamos Fazer aqui um V-shape Semanal Recovery E começar novamente A fazer uma subida Por aí acima Agora É preciso É só esse comentário Que consegues ver Do Gonzi Rider Achas pouco volume? Sim, mas o pouco volume É assim O trauma do pouco volume Que muita gente fala Epá, estamos com pouco volume Estamos com pouco volume O pouco volume funciona Para os dois sentidos Ou seja O pouco volume A única coisa que faz É mais volatilidade No mercado Ok? Não significa que pouco volume Signifique queda O pouco volume Também pode significar Uma grande subida repentina Ok? O que interessa no pouco volume É a volatilidade A volatilidade é Quanto menos volume existe no mercado Mais volatilidade existe Essa volatilidade No entanto Pode ter dois sentidos Pode ser para baixo Ou pode ser para cima Portanto o pouco volume A mim não me diz muito Ok? A mim diz-me Quando eu olho para um volume Que está a crescer E efetivamente está Se vocês olharem para aqui A partir de março de 2021 O volume tem vindo a descer Continuamente no gráfico semanal Que é O average é esta linha laranja Que aqui está E tem vindo continuamente a descer E agora se repararem Está a fazer sideways Há algumas semanas Portanto está a estabilizar Nesta fase E significa que pouco volume Mais volatilidade É a única coisa que para mim Significa agora Não me diz nada Se vai subir ou se vai descer Ok? Pois Agora E já agora vou explicar porquê Porque pode haver pessoas Que não sabem porquê Que pouco volume Significa mais volatilidade Porque pouco volume Significa Que há menos liquidez no mercado E havendo menos liquidez no mercado Qualquer baleia consegue mover o mercado Mais facilmente Portanto se uma baleia Chegasse agora aqui E comprasse um bilhão Ou dois bilhões de dólares Em bitcoin Isto esperava por aí acima E ia provavelmente aos 50 mil Ok? Portanto Porque não há liquidez Não há liquidez E não havendo liquidez Qualquer grande Qualquer grande posição Que seja comprada Por exemplo agora Em spot Estou a falar em spot Qualquer posição Que fosse comprada em spot Fazia o mercado subir 5, 10 mil dólares Se fosse um bilhão de dólares Por exemplo Fazia isto subir Assim estupidamente Da mesma forma Que uma baleia Se chegasse agora E vendesse um bilhão de dólares Isto era capaz de ir já aos 30 Assim em duas horas ou três Portanto é isso que é O pouco volume É isso que pode provocar Basicamente É mais fragilidade Digamos No mercado E mais volatilidade Agora Só para terminar Portanto Aqui no semanal Estamos efetivamente Fora do triângulo Portanto Usando as minhas próprias palavras Da última vez que aqui estive Estamos em cenário B Não há dúvida nenhuma Neste momento Só espero Que o suporte Dos 40 mil aguente E que Possamos entrar Na próxima semana Que é já daqui a algumas horas Falta um dia e duas horas Para entrar na próxima semana Que é a próxima vela Neste gráfico Se pudermos entrar Nessa semana Onde estamos agora Seria ótimo Mais abaixo Já não gostava Preferia que entrássemos Mais ou menos À volta dos 42 mil Que é onde ela está Neste momento Já subimos mil e tal dólares Desde o pico mínimo E começar efetivamente A partir de segunda-feira A aparecer aqui uma vela verde Isso era ótimo Isso dava-nos uma boa indicação De que o cenário B Está a aguentar E que Poderemos evitar o C Portanto Evitar o C Era ótimo Porque ainda podíamos Reentrar novamente Aqui no triângulo E continuar A tentar um breakout Mais tarde Se formos ao C Já sabem qual é a minha opinião Se o suporte Dos 40 mil Falhar Isto só para Aqui em baixo Nos 29 outra vez E aí Pronto Aí já sabem Que é um suporte Fantástico por acaso E temos a linha Dos 100 períodos No semanal Já Já nesse nível Ok Portanto é muito bom Que esta linha Já esteja aqui Esta Simple Moving Average Vermelha Já está Nos 31 mil Na semana que vem Portanto já a segunda-feira Vai estar nos 31 mil e 200 E é um ótimo É uma ótima conjugação Com o suporte Que já vem daqui De trás de julho Do ano passado Foi quando nós Fizemos a inversão Aos 30 mil Aos 29 mil Fizemos a inversão Para começar a subir novamente Portanto Se isto falhar Epá Eu tenho poucas dúvidas Que a gente vai mesmo Até aos 30 mil Tenho poucas dúvidas Porque não há muitos Suportos pelo MEI Não há Não há suportos pelo MEI Portanto É provável Que se faça aqui No short term Assim uma psicologia Um bocado má no mercado E o pessoal Começa a vender com medo As mãos fracas Obviamente vão começar a vender E pronto É muito possível Que a gente vá Se partirmos este suporte É bem possível Que a gente vá Aos 30 e qualquer coisa Low 30s 30 mil 32 34 Pronto Por aí Ok Como próximo target Portanto isto é Olhando para o semanal É isto que o Ricardo Está a dizer É uma boa altura para DCA É sempre Exatamente Era aí que eu ia Depois também Falar um bocadinho Eu ia falar nisso É precisamente A minha estratégia Tem sido ao contrário O que toda a gente Está a dizer nos grupos CriptoOPT FioMani Seja qual for o grupo Que eu fui hoje No Telegram Estava toda a gente A dizer Epá Estamos a entrar em Bear Market Não sei o quê Estava tudo já A jogar as mãos à cabeça E a pôr mimos A torta e a direita Com os ursos a cantar E mais não sei o quê Epá É assim Eu não percebo Sinceramente não percebo As pessoas ficam com Um método terrível De uma vela destas Obviamente que isto Provoca medo Eu olho para aqui Também quando entrei Nos mercados A primeira vez Olhava para esta vela Epá Mejava-me toda E ia bem lá Se vai o dito todo Esta vela Esta vela está A mim A mim agora Neste momento Diz-me assim Compra-me Compra-me É agora Compra-me Percebes Portanto A minha estratégia DCA É tão simples Quanto isto Eu fiz DCA aqui Na esperança Que o cenário A Aguentasse E fizesse o reversal Não aguentou Já fiz DCA outra vez Eu já fui ao mercado Comprar Quando está tudo a vender Ou seja As pessoas não percebem Que estão-me a dar As bitcoins todas a mim E aos outros todos Como eu Que compram Precisamente Quando é a altura De comprar Que é quando chegamos aqui Ao ponto em que Há uma possível reversão Ok Ninguém adivinha O dia da manhã E a análise técnica Não é para adivinhar Onde é que a bitcoin Vai estar amanhã A análise técnica É para dizer assim É para definir Uma estratégia Ok Se isto chegar aqui O que é que eu faço Se isto chegar ali O que é que eu faço E se inverter aqui O que é que eu faço a seguir É para isto Serve a análise técnica E neste momento A análise técnica Está-me a dizer Compre-me Ok É isto que as pessoas Não percebem A maioria das pessoas Olham para uma vela destas E dizem assim Pai Vou vender esta merda Antes que fique sem dinheiro Não Não É agora é que é comprar Agora é que Estão todos a queixar O tempo todo É pá Agora já foi tarde demais Isto já foi para os 50 Já não posso comprar Que já está muito caro Então é agora É agora Estava-vos a dar uma oportunidade Estão a perceber Estava-vos a dar uma oportunidade De comprar os 40 mil Já compraram Se calhar a maioria das pessoas Que está neste momento No ar de forte Ninguém comprou Eu Pai Eu vou-te dizer Eu dou-me muito mal Com unhas vermelhas E velas vermelhas É uma coisa minha Dou-me muito mal Dou-me mal Pai Quando me aparecem Unhas vermelhas E velas vermelhas Pai Geralmente Não consigo Não consigo fazer outra coisa Agora não me recordo O nome dele Mas há um trader muito famoso Que é o Alessio Rastani E falo muitas vezes nele Que diz assim Quando estão todos em FOMO Vende Quando há sangue nas ruas Compra E não há dúvida Que é tal e qual É tal e qual É quando há sangue nas ruas Compra Ok Porque Imagina Fazes DCA Imagina O cenário B não aguenta Vai aos 30 Aos 30 compras novamente Fazes novamente DCA É assim que se entra nos mercados É aproveitando Os degraus Que a Bitcoin Ou seja Qual for a coin Neste caso Eu estou a falar da Bitcoin É aproveitando os degraus Que ela nos dá Ok Folhou o cenário A Pronto Eu não entrei com muito Lá em cima Entrei com pouco Agora entrei com mais E se for ao cenário C Entro com mais ainda Ok Portanto as minhas posições Vão aumentando À medida que A Bitcoin vai caindo Se ela não cair É pá Ótimo Comprei naquele sítio Que fez a reversão E agora é ride the wave Pronto É esta a estratégia correta É fazer DCA Quando a Bitcoin está a fazer isto Só uma nota Relativamente aos mimes Não notes os mimes Quando cai Porque eu tenho Eu adoro os mimes Quando cai Eu acho que os melhores mimes Do Bitcoin é quando cai Já não ouvia Já não ouvia Por acaso eu também pus Que também sou O urso a dançar Já não ouvia o urso Sabe daquela urso A tocar a guitarra Não é nem eu Sim Já pronto Hoje por acaso Já pus esse também O Michael Seller Aquela imagem que o Michael Seller Publicou dele Do McDonald's É pá É um prazer ver Essas A mim o que me dá mais Confusão é Passam a vida a queixar-se Que a Bitcoin É pá Já está muito alta Agora já não consigo comprar É pá Estão a comprar agora Agora é que ela Deu os saldos Agora está em saldos Portanto E depois eu pergunto às pessoas Então e agora Compraste? É pá Ainda não Porque agora está a cair Olha então Olha merda Para essa conversa Agora está caro É mesmo assim Mas pronto Ok O que é que temos neste momento Só para resumir o gráfico semanal Temos neste momento Uma possibilidade de inversão Estamos a começar uma semana nova Daqui a um dia São 26 horas que faltam Aliás já falta menos Só faltam 25 horas neste momento Para inverter isto Para fazer uma nova vela Que é possível É possível Como MRI Bottom que é Que faça uma reversão É possível que o suporte Dos 40 mil aguento E que temos uma reversão Até se está a conjugar Ok? Está-se a conjugar Estamos a chegar aqui Ao nível dos 40 Que é o suporte Com o início de uma nova semana Que vai ser a vela 9 A vela 9 do MRI É uma vela de inversão Ok? Portanto É assim É as probabilidades Nós temos que jogar As probabilidades nos mercados Ninguém sabe Ninguém consegue Ninguém tem uma bola de cristal Portanto eu não sei dizer Que amanhã vamos começar A subir à maluca Agora Existem boas probabilidades De reverter Portanto é uma boa Possível entrada Para DCA É isto que as pessoas Têm que perceber É isto que faz a análise técnica Basicamente Depois Imaginando que o cenário B não aguenta É Pá meus amigos Preparem-se para fazer DCA aos 30 mil Pronto é isto que eu vos posso dizer Com a análise técnica Porquê? Porque tenho aqui Uma linha de suporte Que já se está a conjugar Com a simple moving average Dos 100 períodos no semanal Que é super forte Esta linha é super forte Tem a aguentar tudo Durante o período todo Que a Bitcoin existiu Ok? Portanto Eu duvido muito Que a gente alguma vez Volte a ver os 20 capas Não é? Porque já está abaixo Da linha dos 100 períodos Coisa que nunca aconteceu Nós irmos para baixo Desta linha Houve assim Acho que houve uma vez Ou duas Que houve assim Uma queda maior E que passou para baixo E voltou logo a subir Mas normalmente Esta linha Tem um historial brutal De aguentar Todo e qualquer Grande Sem períodos Sem períodos Sem semanas Sem períodos É sem semanas Exatamente Aqui Neste gráfico É as 100 semanas Sim É como nós 100 episódios Se vocês forem ver Se vocês forem ver O gráfico semanal Da Bitcoin E puserem lá A simple moving average Dos 100 períodos Vocês vão ver Que aquilo só te culpa Lá uma vez ou duas Portanto Vão-se preparando Aqueles que estão à espera De comprar Bitcoin Às 20 capas Podem-se preparando E comprar uma cadeira Porque vão ter que esperar Bastante Ok? Isso nem está nos planos Para mim Não está nos meus planos Neste momento Eu estava a pensar Comprar isto A 200 paus Exatamente Também eu queria Mas pronto Basicamente é isto Este é o gráfico semanal Estamos efetivamente Num período Parece bastante mal Mas isto é Conselhamento financeiro Ou não É que eu estou à espera Dos 200 paus Pá Ano nisto Já comprei Uma cadeira Daquelas top De 800 paus E se não compras Logo em 2013 A desesperada Não compras mais Nelson Ok Parece mal Parece Está com muito mau aspecto Está Está com muito mau aspecto Mas é precisamente Quando está com mau aspecto Que se dão as possibilidades De entrar no mercado E de fazer bom negócio Ok? Boas entradas Não entrem com tudo O que podem Não façam all in Não é isso que se pretende Num mercado em que se está A fazer DCA Porque não sabemos bem Onde é que isto vai parar Não entrem com tudo Vão entrando aos poucos Cada um percebe Qual é a porcentagem Que pode usar Do seu dinheiro Para aproveitar os saldos Isto no fundo São saldos Toda a gente gosta de saldos Mas depois Quando vê os saldos À frente Fogem todos com medo Até isso que eu acho engraçado Agora MACD Temos o RSI Obviamente eu não estou aqui A dizer que estamos Pá Estamos num período fantástico Não Eu olho para o gráfico E ok O gráfico está com o mau aspecto Portanto eu estou a dizer Que está com o mau aspecto Mas é Nessas alturas Que se deve É pá Perder um bocadinho o medo E perceber que estamos Numa possível reversão E podemos entrar com alguma coisa Nem que seja 100 paus 500 paus É pá 50 paus Para quem não pode Pronto É alguma coisa Ok? E é uma possível entrada É uma boa entrada E isto não é aconselhamento financeiro Pronto Agora O RSI está a sair da linha Do meu círculo amarelo Portanto o padrão Está a deixar de fazer sentido Ok? Se isto acontecer Provavelmente o padrão Que vimos aqui Não vai acontecer agora E já percebemos Que também dificilmente Mesmo com uma reversão Para a semana Não íamos ter um novo Time High daqui a duas semanas Não é? Como é óbvio Seria muito Seria muito excepcional Se isso acontecesse Portanto isso não vai acontecer Tão cedo Para termos um novo Time High Vamos ter que esperar Bastante tempo agora Com esta queda Portanto este padrão Muito provavelmente Vai ser invalidado Que era o tal padrão Que eu dizia Que se estava a repetir Antes do início Desta subida exponencial Aqui vai ser invalidado O MACD Está a chegar A um ponto também Que já está Bastante Para baixo Ok? Estamos aqui Ainda não passamos A linha do zero No semanal Porque tivemos esta subida Não é? Esta subida gigante No último ano Obviamente levou-nos Muito para cima E portanto agora Mesmo em bear market Isto demoraria Bastante tempo Porque é um lag Isto é Bastante lag Estes indicadores Os osciladores No entanto Aqui o terceiro Já está A normalizar Já está A ficar aqui Mais ou menos Quase esticado Ao máximo O MACD Ainda tem Possibilidade Para descer Mais as linhas Mas as barras Também já estão Bastante estendidas E se vocês repararem Aqui A gap Entre as duas últimas Já é Mais pequena Do que a outra Portanto Estou a morrer Estou a morrer Aqui do Joel Disse à minha mulher Que no Natal Ia dar uma grande pena Como é que eu lhe explico Que compro deep Outra vez Com muito jeitinho Agora vocês têm a vantagem Agora ainda por cima Têm a vantagem De que quando está Assim Não é? Com este mau aspecto A Bitcoin é só vossa Não é nossa Portanto vocês podem decidir Entrar no mercado À vontade Sem ter que pedir autorização Bem Vamos aqui agora Ao diário Só para dar um saltinho Aqui ao diário Já se nota aqui A inversão Ok Isto é o diário? É o diário Como é que isto é o diário? 23 já começou Uma vela nova Ah não Isto era a vela 2 Esqueci Estava a ver a vela verde Pensei que era uma vela nova Mas esta é a vela Que já estava hoje vermelha Ok Portanto Já estamos a chegar Aquele ponto Em que já se vê Uma vela verde novamente Ao fim Não sei quantas velas vermelhas Ok Tivemos aqui 6 6 velas vermelhas Com um cell signal Depois de não sei quantas vermelhas Também com outro cell signal Portanto Tivemos um período Bastante mau Sem dúvida nenhuma Há vários dias Estamos a ter um período Muito, muito mau No entanto Quem conseguiu comprar Aqui nos 40.600 Já se safou bem Já fez uma boa entrada E é muito possível Que agora Amanhã Com o início Da nova vela semanal É possível Que isto sirva Como doji De reversal Cá está Temos aqui o doji Que há bocado Se calhar por isso é que falaram nisso No dragonfly doji pattern Mas depois o outro era diferente Eu já lá vou Isto é um doji Ok Isto é um hammer É um doji em formato hammer Basicamente Se tivesse a wick Até mais pequeno Caralho Foda-se Estou há 20 minutos No backstage Ao morcão Caralho Mas eu estava Mas eu estava Mas eu saio Cara João Deixa-me explicar Eu estava A conversa E não me respondeu Chagas Eu estava A conversa Que isto acontecesse Que é Ao adicionar-te Exportasse a palavra Ao Hugo E foi Não 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 Mas eu Mas eu Eu tenho Que perio Pensava-se Que ele era De contrato Não Não Um ditadorzinho Do caralho Vai Deixa-me só Chegar ao fratal Que é para acabar isto Bora Ok Eu estava A ouvir Continua Ok Então A vela diária Já teve muito mal Teve aqui bastante mal Ok Já fomos aos 40 e tal Eu tive Vai não vai Mas depois disse assim Não Eu vou me manter fiel À minha estratégia Não vou vender Não vou proteger a posição Se for para negativo Vou para negativo E vou comprar mais abaixo Eu tive quase a vender Sinceramente Esta tarde Eu estive a olhar para isto E tive quase a proteger Uma posição Que estava aqui Resves Campo de Orica Ficar negativa E é uma posição Bastante grande Ok Que eu tinha comprado Já há mais tempo Portanto eu pensei Epá Não Que se lixo Não Eu vou acreditar Na estratégia que defini E vou acreditar Que nós estamos a aguentar Este suporte E este suporte Vai fazer aqui um reversal E pelo menos Se eu tiver que vender Vendo mais acima E vou tirar lucros Ok Não vendi Aguentei Disse assim Diamond hands Mesmo a sério E não quero saber O que é que vai acontecer Já estou Fiquei mesmo naquela Olha se for para negativo Vai para negativo Se formos para os 30 Compro mais Que é que se lixo E efetivamente Aguentou Ok Portanto o suporte Está a fazer aqui Uma grande força Estamos a ver aqui Bom suporte nos 40 mil 39, 41 Que é aquele Intervalo que eu já disse Há bocado E portanto Já estamos neste momento Com um hammer E se fechar o dia assim Só falta uma hora Para fechar o dia Pouco menos de uma hora Se fechar nesta vela Assim como está agora Epá Ótimo Fico super feliz Porque é um doji Em formato hammer E isso é boa perspectiva Para fazer reversal A partir da manhã Portanto Ótimo O diário não está assim Tão mal quanto tudo Já estamos Oversold em praticamente tudo Já tivemos Oversold no RSI Se vocês viram o RSI No diário Já teve oversold hoje Na vela anterior Portanto Quando começou Quando fechou o dia ontem Vai lá O RSI já estava Abaixo dos 30 E portanto Estava em oversold E neste momento É possível Que a gente consiga Fazer aqui uma reversão Há boas probabilidades De isso acontecer Devido a tudo aquilo Que já falamos até aqui Pronto No diário Não há muito mais a dizer A minha análise É esta Tirando aqui As moving averages Obviamente Que já passaram Todas para baixo Mas das outras Também não gosto Isto não é nada positivo Mas Devido ao facto De já estarmos Completamente exaustos Ou seja Os bears já não têm Praticamente nada Para vender Porque nós já estamos Oversold E se vocês forem ver Os order books Os order books Estão vazios Praticamente Já não há Ninguém a vender A não ser que aparecesse Agora em um maluco Estilo Elon Musk E vendesse um bilhão E acho que a merda É toda aposta Em o Tamilo Sem dúvida nenhuma Pronto Olha Hugo O Alexandre colocou aqui Uma boa questão O que é que tinha Que de acontecer Para ficar as berries É isso mesmo Que eu vou agora mostrar Ok Se calhar vou saltar Aqui uns quantos E vou já para o fratal Porque eu já percebi Que o pessoal Quero ver isto E pronto Isto é aquele fratal Que eu desenhei Há uns tempos atrás Há aqui uma outra Hugo não tem canal português Claro que tem Claro que tem Eu tenho que vou pôr aqui Entretanto Continua Queres que eu ponha Aí no private chat Não eu descubro É o Ah ok É o Ai eu sou de café É youtube.com Barra é filmando em Portugal Tudo junto Não não O canal Eu pensei que é canal O canal de Telegram Não é aquele que está a perguntar Não acho que é o canal O canal de Youtube É o que está a passar no rodapé O canal de Youtube É o que está a passar no rodapé Então vamos lá aqui Ao gráfico final Que eu tinha para mostrar E vou só apagar Estas linhas vermelhas Para já Isto não interessa muito Para o que eu ia explicar Tirando aquela Ok Vou deixar só aquela Que é que interessa E Isto é onde eu acredito Que nós estamos E agora vamos finalmente Falar do Icov Ok Isto apanhou-me desprevenido Em No verão do ano passado Eu não conhecia o Icov Para ser sincero Nunca tinha ouvido falar Do Icov também Tal como hoje disse Nunca ouvi falar Do Dragon Pattern No entanto O Icov desde então Aliás Não me só apanhou A mim desprevenido Como praticamente Todos os traders Que eu conheço E com os quais Tenho aprendido bastante Como por exemplo O Phil Esse tal francês Que também confessou Na altura Nunca tinha ouvido Falar no Icov Quando isto caiu Isto tudo Agora Aqui não há dúvida Cai aqui um fratal Epá Não me lixem Não me lixem Porque isto é tal e qual Eu vou só tirar isto aqui Só para vocês verem Não me lixem Porque isto é tal e qual O que está a acontecer ali Ok Este fratal Eu já mostrei isto Há umas duas ou três semanas atrás Não lembro quando é que mostrei A primeira vez Ainda estávamos aqui Pá e aqui assim Aliás aqui Estávamos aqui em cima E estávamos a começar a descer Esta descida Estava para aí a meio Quando eu fiz este fratal E eu disse assim Epá Não vos parece Que isto é muito parecido E o Nelson diz logo assim Não Pronto Não Nelson Isto efetivamente É um fratal Puro e duro Isto aqui é um fratal Puro e duro Agora vamos lá Temos aqui O all time high Dos 104.800 A queda dos 56% Acumulação Com tendência Beres Até chegar aqui À linha do trend E começar a subir Temos aqui Três pontos Que é impossível negar Que isto é o Wyckoff Accumulation Ok Temos a grande queda Temos o reversal Imediato para cima Aqui E depois temos Novamente acumulação E temos uma segunda Subida Que é impedida novamente Na mesma linha de resistência Que provoca A primavera Este ponto aqui em baixo É a primavera do Wyckoff Accumulation Ok E agora posso Posso vos mostrar Vou só Fazer aqui O zoom out Que é para poder mostrar A tal imagem Que eu tinha para mostrar Há bocado Daquela está Está aqui Queda Subida imediata Primeiro nível De resistência Segundo nível De resistência Acumulação Spring A spring é o ponto Mais baixo Da Wyckoff Accumulation Ok É este ponto aqui Vocês espero bem Que estejam a ver A imagem bem Nos vossos ecrãs Não sei se está grande Ou pequena Mas pronto Depois Aqui temos a inversão Retest Temos retest E depois novamente Subida Com várias acumulações Aqui na resistência Até que há novamente Um breakout Depois de fazer Wyckoff Accumulation Portanto Basicamente este é o gráfico Que nós estamos na Bitcoin Nós estamos aqui Onde diz spring É aqui que eu acredito Que nós estamos No ponto mais baixo Desta acumulação Wyckoff Agora Voltando novamente Ao gráfico Vocês vão ver Que isso aconteceu Duas vezes Aqui Aconteceu a primeira Logo depois da queda Grande dos 56% Que depois fez o reversal No verão de 2021 Ok Lembram-se perfeitamente Em maio Esta queda Abril e maio Depois a acumulação toda Até ao mês de julho Foi basicamente Maio, junho e julho Três meses Foi o que demorou Esta acumulação Dos quais temos Os tais dois pontos Wyckoff E temos a spring Que depois começa A ir para cima Faz novamente um retest Este retest Já não é mais baixo Do que a spring Se vocês repararem O retest ficou Acima da spring Que é esta bola amarela E depois começou a subir novamente Agora Olhem para este lado Temos a correção enorme Que tivemos há dias Atrás Isto são Cada barra é um dia Ok Isto é velas diárias Subida imediata Dois pontos em cima De resistência Exatamente ao mesmo nível Este aqui um bocadinho Mais acima Tal e qual como aqui Um bocadinho mais acima Depois a seguir Faz a spring E agora E agora é provável Aqui neste nível E eu tenho que ver Qual é o nível Muito provavelmente À volta dos 48 mil dólares Vamos ter uma nova rejeição Do preço Ok Que foi o que aconteceu aqui A seguir à spring Fomos rejeitados Aqui neste nível Intermédio E aqui Se fizermos o reversal Vamos ser rejeitados Precisamente aqui também No nível intermédio Que é basicamente Os 48 mil dólares Ok Se isso acontecer Voltamos cá em baixo E depois então De fazer o retest Desta linha de suporte Os 40 mil Podemos novamente pensar Em fazer Um novo trend A subir Agora Vocês perguntam-me assim Então mas isso vai mesmo acontecer E eu digo assim Não sei Não sei porque Eu não sei ver o futuro Agora Que há bastantes probabilidades De nós estarmos a repetir Um Icoff Accumulation Ah Porque este é sem dúvida Até agora Isto é sem dúvida O fratal daquilo que aconteceu O ano passado Portanto Estamos novamente Em Icoff Accumulation Sim Isso eu posso vos garantir Que estamos Agora Se vai ter os mesmos efeitos Que teve o ano passado Quando depois a seguir Começamos a subir isto tudo E fizemos um novo Time High Não sei Pronto É a resposta que eu posso dar Não posso dar outra Agora Eu vou vos mostrar Com o padrão das velas Como é que isto se faz Que era o que eu estava A bocado ali E se vocês agarrarem nisto Isto está aqui Isto É isto Ok Esta coisinha que está aqui Eu fiz um Candle Pattern Da cópia De que aconteceu aqui Até aqui E eu agarrei nele E pus no sítio certo Ok Que é ali Agora Digam-me Agora digam-me Que isto não é um fratal Precisamente Dos pontos Tirando este aqui Que foi um bocadinho mais acima Ali naquele Nesta bola Foi um bocadinho mais acima Do que era esperado Aqui nesta A Spring bateu Exatamente no sítio certo Ok Portanto Pondo aquele padrão Em cima deste Vocês veem que a Spring Bateu no sítio certo Aqui folhou um bocadinho só Um bocadinho para a direita O pico máximo Quando aqui foi um bocadinho Mais à esquerda Ou seja Menos tempo E aqui acertou Em cheio também Portanto É coincidência a mais Não estarmos em Like-off accumulation Eu acredito que estamos Olhando para o gráfico É a minha interpretação E agora Se alguém quiser comentar De outra forma Que considera que isto não é Like-off accumulation Pois podemos falar sobre isso Estavam a perguntar Estavam a perguntar Estavam a falar João Se isso não poderia ser Um Like-off distribution Se não estás a ver Não O distribution é o do topo Exatamente Este é o Like-off distribution Estavam a perguntar Se não poderá ser também Um Like-off distribution Se não estás a ver Eu não acredito nisso Porque o Like-off distribution Acontece depois De um trend a subir Não é depois De um trend a descer Ok Portanto A acontecer aqui Um Like-off distribution Tinha sido aqui em cima Ok Vem o trend a subir Vem o trend a subir Há aqui distribution E depois a seguir cai E há o accumulation Ou seja Depois de um trend A cair Nunca pode haver um distribution Tem sempre que ser accumulation Está respondido É tal e qual Como foi aqui Vocês lembram-se Primeiro fomos aos novos All-time highs E depois é que houve O distribution Que foi estes quatro picos E depois a seguir Houve o accumulation Cá em baixo Portanto Na minha opinião Só para resumir Isto é um frataldo Que aconteceu a meio do ano passado Um bocadinho mais curto no tempo Ou seja Mais reduzido Um bocadinho no tempo Porque não bate certo Exatamente com este pico aqui Que foi o segundo pico Mas a primavera Bateu certíssimo Tal e qual Ali mesmo no sítio Onde já estamos Onde estamos precisamente Neste momento Estamos agora aqui Portanto para mim Se isto se confirmar Para haver a confirmação Obviamente Tem que ser mais ou menos Um pattern parecido Ao que está aqui desenhado Aliás Até a linha de resistência Bate certo Se vocês repararem Que eu há bocado tinha dito Que a resistência seria Mais ou menos aqui nos 48 mil É precisamente Onde está a linha cinzenta Que é a cópia deste frataldo Aqui Desta estrutura Portanto vai mais ou menos Até aos 48 e qualquer coisa 48 e meio E depois temos um novo retest Este retest não pode passar Para baixo da primavera Ok Porque senão invalida Invalida o Icov Porque a primavera É o ponto mais baixo Portanto vamos fazer um retest Um bocadinho mais acima E depois então Reversal É isto que eu acredito Que vai acontecer Agora Só para terminar S&P está a descer Temos uma extensão B Na semanal O mercado está fechado Obviamente Não funciona como na Bitcoin 24 horas por dia Tem que esperar Da feira para ver O que é que vai acontecer Neste momento Já há sinais a mais De que isto pode começar A inverter Já há para aí rumores Que o Fed vai começar A cortar E vai começar a pôr Vai começar a cortar A impressão de dinheiro E vai aumentar um bocadinho As taxas de juros Isso já se pode Esse rumor Já poderá estar a refletir No S&P Se isso acontecer Vai ser uma desgraça Comecem-se a preparar Que vai ser uma desgraça mesmo Porque se eles aumentarem As taxas de juros Do dinheiro E se cortarem a impressora O esquema de pirâmide Vai começar a rolar Por aí abaixo E é bem provável Aliás Eu hoje ouvi alguém dizer Já não sei se foi No CryptoOPT Se foi no F1 Em Portugal Lá no Telegram Alguém disse Que era bastante curioso Que no último ano O Fed imprimiu 34% Dos dólares De existentes Em circunção E que foi precisamente A subida que teve O S&P Foi 30 e tal por cento Portanto é coincidência a mais Eu sempre disse isto Que esta subida do S&P Depois do início Da SeaWorld Em março de 2020 Isto não era orgânico Obviamente isto não é orgânico Ainda por cima Com a crise Que está a ser provocada Em tantos negócios No mundo inteiro E com as empresas Neste momento a corrigir Neste momento a corrigir um bocado Temos o Mangalfing Candle Ainda na semanal Aqui relativamente A semana anterior O ouro está-se a aguentar Em cima do suporte Das moving averages Vamos ver como é que começa A semana que vem Eu não gosto desta extensão B Obviamente Dá indicação de descida De continuação da descida Portanto o ouro Também não está a passar Um bom momento Tinha conseguido passar Finalmente as moving averages Ao fim de 4 semanas E agora Teve esta descida Um bocado grande Portanto não estou muito De ver isto neste momento No short term aqui para o ouro Vamos ver como é que se passa Nos próximos Nos próximas semanas Aqui o dólar É que eu estou a gostar Portanto o dólar Tentou novamente subir Foi rejeitado E neste momento Temos uma shooting star Que se passasse a vermelho Era fenomenal Fenomenal Se esta vela Tivesse Se esta vela Fosse vermelha Eu hoje acendi aqui Uma vela e vi uma cervejola Por acaso não me está a perceber A cervejola com o frio que está Mas até vi a uma Só para comemorar Porque efetivamente Um doji Isto é novamente um doji Mas é em forma de shooting star É quando parece Uma estrela cadente Não é? Que tem parte de baixo maior E se fosse vermelha Então ainda era uma Indicação melhor De que isto poderia Continuar a cair Portanto eu gostava Muito que esta vela Tivesse fechado Vermelha Vamos ver O que é que vai acontecer Para a semana E tirando isso Pronto Acho que basicamente Ah ia só dizer uma coisa Muito curta Aqui no Pro Indicators Framework Relativamente à Bitcoin Que eu não tinha mostrado Saltei logo este gráfico Estamos na zona do suporte E portanto mais uma indicação Não só Aquela que eu mostrei inicialmente No Total Market Cap Com a linha azul do indicador A dizer que tínhamos possível A reversão Como também aqui No diário Estamos já em cima De metade Do contexto cinzente Do suporte E portanto Era quase imperativo Que isto fizesse aqui Um reversal Porque temos os tais Suportes que eu falei Os tais suportes Nos 40 mil Que suportou esta onda 2 E aqui também Já estamos na zona cinzenta Do suporte Do contexto E portanto Teria que haver aqui No mesmo prazo Teria que haver uma reversão Portanto Temos também O Trend Channel Aqui já em cima do suporte Que é esta linha verde Aqui a zig-zag Basicamente que teve Esta queda gigante Quando logo a seguir Aquele dia Que fizemos a grande Correção Portanto Estamos basicamente No mínimo dos mínimos Eu não esperava Que isto continuasse a cair Mais de 40 etapas Tirando aquele susto Que eu esta tarde Quase que me fez Perder as Diamond Hands Mas depois aguentei-me E disse assim Não Vou seguir a minha estratégia E pronto Basicamente era isto Que eu tinha para dizer Agora espero aqui Uma reversão Pelo menos no curto prazo Não gosto de termos saído Deste canal ascendente Que está aqui enorme Este canal muito grande Que vocês veem Que são estas duas linhas brancas Não gostei de já estarmos Abaixo do canal Temos saído aqui Um bocado para fora Mas aqui também saímos Se vocês se lembram Em julho do ano passado Também tínhamos saído E depois recuperamos Logo imediatamente Portanto Se isto começar a subir E voltarmos a entrar no canal Eu quase considero isto aqui Quase considero aqui Um pequeno penalti Mas sem gravidade E portanto Vamos continuar Dentro do canal Portanto Era só isto que eu tinha para dizer Se tiverem alguma pergunta Para mim Eu posso responder Deixa eu ver Portanto em suma Enquanto pensam se há perguntas ou não Só para resumir O mercado tem muito mau aspecto É verdade Está com muito mau aspecto Neste momento Mas é quando o mercado Está com mau aspecto Que existe a possibilidade De fazer boas entradas De comprar os saldos E provavelmente Aproveitar um reversal Que possa acontecer agora Se nós não formos Para o cenário C Que é a tal queda E partir o suporte Dos 40 mil Podermos ir aos 30 Ok Portanto se isso não acontecer Continuamos em cenário B Fazemos a inversão do preço E há uma boa oportunidade Para comprar quem quiser fazer DCA Os níveis do DCA neste momento O A já passou Era mesmo no limite do triângulo Neste momento Já estamos no cenário B Que é mais um nível DCA Mais ou menos aos 40 Entre os 40 e os 41 Se ela voltar lá Se não Se começar a subir por aí acima Já perderam a oportunidade De fazer DCA E o cenário C O DCA é mais ou menos Às 30, 32 Portanto naquele nível Dos 30, 32 Antes de chegar mesmo À linha do suporte É o terceiro nível DCA Para quem estivesse interessado Em saber quais são As boas entradas neste momento São estas Ok Muito bem Muito bem Aqui tem Para pensar em a próxima semana Para começar bem o ano Para começar bem o ano É logo assim a frio Com areia A E aí Viva!